Glória a Deus! Aleluia! A oração é uma ferramenta de intercâmbio que Deus nos deu para conectar-nos consigo. O poder da oração é colocar o natural nas mãos do Deus sobrenatural. O poder da oração faz com que a visitação do Deus sobrenatural invada o natural. Só quando oramos, os problemas insolúveis de nível nacional e também particular serão resolvidos. Como eu tenho só uma hora e um dia só, vou dividir uma parte no nacional, no nível nacional e na vida particular. Preste bem atenção. A Coreia tem 5 mil anos de história, muito velha. Foi mutilada por centenas de guerras. Muita miséria, pobreza, violência. E só 130 anos de cristianismo. Só. E mesmo nesses 130 anos, a Coreia sofre três crises no nível nacional. Primeira, a invasão do Japão, dominando a Coreia por 36 anos, proibindo os coreanos de falar na língua coreana e proibindo de ter o nome coreano e obrigando a adorar o imperador do Japão. Então, foi muita perseguição aos cristãos, que naquela época eram só 110 mil cristãos. Só. Porque temos só 130 anos de cristianismo. E após eles voltarem para o Japão com rendição incondicional da bomba atômica de 1945, mas em 1950, a segunda crise, a guerra da Coreia, que vocês conhecem. E quase tornou comunista naquela época a Coreia. Foi um perigo. E eu soube que no Brasil também correu o risco de socialismo, não só em 64, mas também em 1931. Essa eu não sabia. Olha só, essa frase foi dita em 1931 por pastor sênior da Igreja Batista, de nome pastor Adrian Rogers. Ele disse, é impossível levar o pobre à prosperidade através de legislações que punem os ricos pela prosperidade. Para cada pessoa que recebe sem trabalhar, outra pessoa deve trabalhar sem receber. O governo não pode dar para alguém aquilo que tira de outro alguém. Quando metade da população entende a ideia de que não precisa trabalhar, pois a outra metade irá sustentá-la. E quando esta outra metade entende que não vale a pena trabalhar para sustentar a primeira metade. Então, chegamos ao começo do fim de uma nação. É impossível multiplicar a riqueza dividindo-o. Olha que maneira mais clara em definir o que é socialismo e comunismo, não é? Esse pastor da Igreja Batista foi muito inteligente. Então, estoura a guerra da Coreia, termina em 1953, mas aí entra a terceira crise, que é a pior. Maior pobreza, 80% da nação em favelados. Eu visitei favelas, eu visito sempre favelas aqui quando eu venho ao Brasil, porque eu quero entregar um projeto da desfavelização que levantou a Coreia. Mas a favela brasileira, em comparação com a favela coreana daquela época, é favela de cinco estrelas. Se tivesse tempo, eu podia mostrar, trouxe fotos, mas não vai dar tempo hoje. Então, a Coreia torna o quarto país mais pobre do mundo. Muita violência, fome, pobreza. Você sabe que o povo com 80% de nação mutilada fica acostumado ao assistencialismo do estrangeiro. A ociosidade. O gratuito incentiva a ociosidade. Cuidado com o gratuito. Então, o povo sempre pedindo ajuda para os Estados Unidos, para a Inglaterra, mandando leite em pó, milho, roupas usadas, sapatos usados. Estava assim. E o governo não conseguia levantar. Governo sem reação. E muita violência, porque três dias, conforme há um ditado coreano, você muda ou pula o muro da vizinha. A pobreza gera revolta, que produz a violência. Então, era assalto, roubo na rua. Eu me lembro, quando era pequena, acontecia assaltos na minha frente. Três, quatro vezes por dia, era comum. Bom, e o poder da oração dos cristãos começa a surtir efeito. Quando, naquela época, eram só 3% da população. População de 20 milhões. Se é 3%, é 600 mil cristãos, somente. Quando eles sentiram, passou 10 anos, 15 anos, 20 anos, a pobreza continuava. Eles começaram a reunir em igrejas, 5 horas da madrugada, para interceder pela nação. Eles passavam fome, mas entenderam que não é o governo que resolve, é o povo. E o povo cristão tem obrigação de interferir no bem-estar da nação. O cristão é responsável pelo destino do país. A Bíblia ordena orar pelas autoridades. Olha só. Primeira Timóteo 2, verso 2. Devemos orar, interceder pelos reis e por todos os que estão em iminência. Está falando aqui, devemos, é um dever. Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Quem são os reis? O presidente. Quem são os em iminência? Os ministros, senadores, deputados, os políticos. Para quê? Para que tenhamos uma vida tranquila, pacífica, com dignidade. O que é uma vida quieta, sossegada, pacífica, tranquila, com dignidade? Melhores empregos, boas escolas, boa previdência social e hospitalar. Sem assaltos, sem medo de parar no sinal vermelho à noite. Sem precisar do arame farpado elétrico nas casas. Eu, toda vez que eu venho e vejo novidade para a segurança da casa, me dói. Me dói. Porque o Brasil não era assim quando eu cheguei no Brasil. Que depois eu vou contar em detalhes. Então, a Coreia era o quarto país mais pobre do mundo. E hoje é décima potência econômica mundial. Como? Olha só, nos anos 60, a renda per capita da Coreia era apenas 85 dólares. A do Brasil era 170 dólares, dobro da Coreia. Coreia do Sul hoje é a décima potência mundial com 35 mil dólares de renda per capita. E a do Brasil? 7.500 dólares. Um quinto da Coreia. Como? Era dobro da Coreia nos anos 60, agora é um quinto da Coreia. Por quê? Pelo poder da oração, do culto da oração da madrugada, desses 3% da população. Vocês são hoje o quê? 30% da população. Nós também somos já 30%. Mas, por causa desse hábito do culto da oração da madrugada, que Deus usou para unificar todas as denominações da Coreia. Sejam batistas, metodistas, Assembleia de Deus, presbiterianos, todas fazem. E por isso, nós, mesmo sendo décima potência mundial, temos ainda costume de manter isso. E primeiro, sempre orando pela nação. Você orava sempre pelas suas coisas, seus filhos, sua família, sua coisa? Deu voltas. O atalho é orar primeiro pela nação. Se você quer um futuro melhor para seus filhos e netos e para vocês mesmos. Amém? Um crescimento vertical da Coreia do Sul, porque agora é modelo do crescimento mais rápido que conseguiu na história humana. Por que vertical? Porque Estados Unidos levou 300 anos para chegar à primeira potência mundial. E a Coreia do Sul, em apenas três décadas, já saiu da pobreza. Em quarta década, já décima segunda potência. Em quinta década, já décima potência. Sendo um modelo para ensinar a outros países para desfavelização. Então, os cristãos têm a autoridade espiritual sobre a nação. Vocês têm. Toda a autoridade foi dada a Jesus e Jesus entregou isso à igreja. E Jesus nos comissiona com poder espiritual toda vez que orarmos. Você tem que orar com autoridade. Amém? Toda crise de uma nação, primeiro é uma crise. Crise espiritual do povo com Deus. Repito, toda crise de um país, antes de mais nada, é uma crise espiritual do povo com Deus. Em segundo a Crônicas, fala sobre isso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos maus caminhos, Então, é condicional, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu estava ouvindo, recentemente, da eleição presidencial do Brasil, tanto nos jornais coreanos, como em Estados Unidos, que eu moro em Estados Unidos há 25 anos. Houve fraude ou não houve, ouve isso, aquilo, e eu orando, orando. Toda verdade tem força de se revelar-se. E esta força é extremamente forte. Por mais que eles tentam enganar, cobrir, por mais tempo que passe, toda verdade se revelará. Amém. Veja em Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre vida e morte, o que bem a utiliza, come do seu fruto. De toda palavra proferida, vamos prestar a conta. Nossa palavra tem poder no mundo espiritual, mas tem que usar essa arma. Agora, por que que eu estou enfatizando a oração da madrugada? Vamos ver, quem é que inventou isso? Todo mundo gosta de dormir na caminha quente, não é? Vamos ver. Provérbios 8, 17. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Salmo 88, 13. Eu, porém, Senhor, tenho clamado a ti, e de madrugada te esperará minha oração. Êxodo 24, 4. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo se levantado pela manhã de madrugada, edificou um altar ao pé do monte. E o povo de Deus iniciou a conquista de Jericó na madrugada, desde os bebês até os mais velhos. Júzio 6, 15. Mas ao sétimo dia, levantando-se de madrugada, deram volta à cidade sete vezes. Salmo 63, 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti. A travessia do mar vermelho aconteceu na madrugada, sabia? O vento soprou a noite inteira. As águas dividiram, os israelitas atravessaram na madrugada, e os egípcios foram atrás deles no fim da madrugada. Conta tudo no Êxodo 14, 21 a 27. Gênesis 19, 27. Tendo-se levantado a Abraão de madrugada, foi para o lugar onde esteve na presença do Senhor. Agora veja, Marcos 1, 35. Jesus, tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto, e ali orava. Quem é criador da oração da madrugada? Jesus. Jesus. Marcos 16, 9. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena. Sabe que o maná caía na madrugada, né? Quem é preguiçoso, passava fome naquele dia. É, Deus gosta de madrugada. Eu considero a oração da madrugada, o maná espiritual, que te reabastecerá pelo resto do dia. Eu incentivo onde eu vou, principalmente eu estou sentindo a essa igreja, por ser uma denominação nova, não é? O fundador está aqui, pastor Willi, que faz 30 anos, não é? Então é uma denominação muito nova. Precisa de algo, novidade, incentivo. Eu posso desafiá-los a pensar sobre isso. Um exemplo, eu levo pastores do Brasil, faz 10 anos a Coreia, para a experiência evangélica Brasil-Coreia, porque eu sempre orei para que eu seja útil ao Brasil. Trago tudo que é bom da Coreia para o Brasil. Meu coração é verde e amarelo. Você vê isso? Quero levar pastor Willi e alguns pastores daqui. O primeiro grupo que eu levei há 10 anos atrás, um pastor do grupo tinha uma igreja de cento e poucos membros. Começou a oração da madrugada, aprendeu da gente. Em um ano, aumentou para mil membros. Em 10 anos, aumentou para 3 mil membros. E nós colocamos ele como embaixador da oração da madrugada coreana. Ele está divulgando tudo pelo Nordeste. Amém? Quando Deus introduz coisas novas, Ele está te convidando para fazer isso. Para colocar isso como desafio. Não é difícil, não é a presença de todos, não. Deus não obriga todo mundo a vir. Na oração da madrugada, começa sempre com 10%. Começa com dízimo, é interessante isso, não é? A média da frequência, mesmo na Coreia hoje, é 20 a 30% da membresia. E todo dia, só 5 minutos de louvor, uns 15, 20 minutos da palavra, que é revezado entre pastores auxiliares, para não ficar muito pesado para um pastor. E depois fica, toca o louvor, um fundo louvor, deixa bem alto, não é? E apaga um pouquinho a luz para deixar ameno o ambiente. E pessoas começam a orar em voz alta, audível ao seu ouvido. E se você faz em silêncio, o demônio te atrapalha. Se atrapalha para não se concentrar. Seja 10 minutos, você ora, clama por Deus. Se está com compromisso, vai embora. Em silêncio, levanta, vai embora. Tem pessoas que ficam meia hora, uma hora. Tem senhoras que têm mais tempo, uma hora e meia. Oração da madrugada será o alicerce do reavivamento da sua própria fé, da sua igreja e da nação. É desfrutar, é desfrutar da comunhão com Deus, é sentir o prazer em orar. E você vai ver transformações na sua vida. E é formar um exército de intercessores para atear o fogo de avivamento, tanto na sua igreja, como no Brasil. Com mudanças efetivas na política e na economia e na paz social. É o que aconteceu com Coreia do Sul. Amém? Orar na madrugada é entregar a primícia do dia a Deus. É ter uma vida de um nível maior de unção e de inspiração espiritual. Amém? Agora, os coreanos, ao aprender a palavra, entenderam que há algo de maldição hereditária na Coreia. Não é possível cinco mil anos sempre com centenas de guerras. Não é? A palavra diz que visitam a iniquidade dos pais até terceira e quarta geração. Então, quem garante se os vovós e os bisavós tinham vida santa? E os vovós dos vovós? E os vovós dos bisavós? Você pode imaginar a carga de maldição hereditária que uma pessoa carrega nos ombros? Isso é sério. Então, eles quebraram a maldição hereditária pedindo perdão do adultério, da idolatria, cultuavam Buda e demônios, muita pobreza, muita mentira, muita injustiça. Tudo isso eles quebraram. Aí começou a ter mudanças e cercaram com orações o presidente, os políticos e autoridades, mesmo que eles sejam incrédulos. Porque a palavra não diz, olha, interceda por eles, é um dever de orar e interceder pelos reis e autoridades, se eles forem crentes. Se eles creem em mim, não diz, se ele está no lugar de exercer o cargo político, que ele faça jus à escolha para governar naquele lugar que o povo escolheu. Então, sua obrigação é orar. Não tem jeito. Sabe o que eu faço quando eu não tenho tempo? A gente ora três vezes nas refeições, né? Obrigado por essa comida que seja saúde para meu corpo e minha mente. Pai, abençoa o presidente e os políticos, que sejam honestos e tementes ao Senhor, que amem a nação e se preocupem com o povo brasileiro. Em nome de Jesus, amém. Eu faço essa curta oração. Podem copiar isso, tá? Assim, três vezes por dia. Se todo o povo brasileiro fizesse isso, o Brasil vai mudar. Com certeza. A conscientização da realidade é a condição indispensável para ser desafiado ao novo compromisso para mudanças e restituição da nação. Que tomem esse desafio nas suas mãos. Amém. Cristãos têm obrigação de interferir no bem da nação. Profetizo em nome de Jesus. Todo mundo com uma mão, outra mão. Repita. Profetizo em nome de Jesus. Vitórias do Senhor Jesus. Vitórias do Senhor Jesus no Brasil e ministro renovo, transformações, milagres nos cenários políticos, econômicos e paz social, em nome de Jesus. Repita. Brasil. 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 Fique descansado. Estou orando por ti. Amém. Agora que vocês entenderam o poder da oração como muda a nação, agora vou falar como muda a vida particular. Bom, eu vim pequena, não sabia falar uma palavra em português, entrei na escola primária e os meninos me caçoavam de macaca. Não sabia o que é significado da macaca. Mas quando soube, eu levei um choque. Porque meu pai tinha três negócios, uma casa bonita, linda, e ele apaixonou-se pelo Brasil, porque ele nasceu naquela época do domínio do Japão, que não falava, não podia falar em coreano, não podia ter nome. Então, ele nasceu e cresceu durante toda a guerra e achou um país gigante, rico em fauna e flora, que não tem guerra. Para ele era inacreditável acreditar que existe um país sem guerras, mas de tantas qualidades que ele falou do Brasil, o que mais me impressionou é que eu podia comer bananas e laranjas todos os dias. Porque uma banana, uma laranja só come uma vez por ano, no aniversário, quando é filho de ricos. Vocês dão graças a Deus por ter nascido num Brasil tão assim, fartura de comidas tropicais? A gente não fazia nem ideia como é uma bananeira. Bom, nós viemos para o Brasil e achei realmente o Brasil lindo demais. Mas o fato de eu tornar de uma noite para outra macaca, isso me chocou. Eu com lágrimas nos olhos, eu cheguei para meu pai, papai, por que a gente largou aquela casa linda e viemos para o Brasil? Por que o senhor decidiu isso? Ele não hesitou um segundo. Ele falou, ah, sabe por que que viemos? Para você ser útil a esta nação. Aí aquilo entrou como um vento forte em mim. Você pai, você mãe, coloque um sonho ousado nos seus filhos e nos seus netos. Ele vai se esforçar para tal. E naquela noite eu não dormi. Puxa, eu não posso mudar minha cara de macaca que nasceu assim. Mas eu vim para cá para ser útil a esta nação gigante. Puxa, então não posso viver de qualquer jeito. Decorava 20, 30 vocabulários todo dia. E em um ano eu tiro nota 10 em todas as matérias, menos em português, 7. Mas eu passo em primeiro lugar em exame de admissão. Quem é dessa época de exame de admissão? E o estado de São Paulo vem me entrevistar em meia página. Como é que filha de imigrante, em um ano, tem notas tão excelentes e tal. E eu sempre fui esforçada. Sempre primeira da classe. Os meninos pararam de me caçoar, até os professores me reconheciam. Então, a vida toda eu fui primeira da classe. Na universidade também. Eu me formei e entrei em uma companhia aérea coreana, ganhando um salário alto. Porque eu era super esforçada. Olha, atribuo aquelas notas. Porque eu usei o meu baixo estima, meu complexo de inferioridade, não para me destruir. Usei para me construir. Nem sempre as feridas são os ruins. Vai servir de ferramenta para você sobressair em algo que você pode mais que os outros. Amém. Amplifique suas qualidades, diminui os seus defeitos e vença esta vida. Amém. Bom, então, ganhava um salário alto. E por eu falar coreano e português, eles me colocaram como intermediária do advogado da firma, com funcionários injustiçados. E todos odiavam esse advogado injusto, até eu. E eu era 20 e poucos anos, muito estresse. E aquilo me deu insônia crônica. Que não me deixava dormir por 20, 30 minutos por noite. Sabe o que é isso? Passou um mês, dois meses, três meses. Minha imunidade caiu tanto. Nenhum remédio servia. Eu tinha feijões pretos aqui, de efeito colateral. E éramos incrédulos. Minha mãe, consternada, foi buscar ajuda às amigas que iam na igreja. E elas a levaram para o retiro, em São Paulo, num sítio. Ela volta em uma semana, adiante, diferente. Era nove da noite, ela entra na sala dizendo, Ium, Jesus vai te curar. Jesus, ah, não fala de Jesus, Deus, igreja. Eu era incrédula total. Mas ela veio sentar ao meu lado. Começou a me massagear, com dez dedos. E começou a falar alguma coisa no meu ouvido, assim. Lalalalalalalala. Lalalalalala. E eu, o que é isso? Mas, eu senti algo de poder naqueles sons. E como eu sabia que ela foi por mim, e está fazendo isso por mim, eu a deixei. E a glória invadiu a nossa sala. Comecei a ter uma experiência sobrenatural. De olhos abertos. Eu que não acreditava em visão, hein. Eu vejo ao lado do televisor, porque eu e meu pai estávamos assistindo TV. Era eu mesma, ajoelhada, diante de um homem, de cabelos longos, de túnica, de um brilho dourado intenso. E era ele, com duas mãos, em cima da minha cabeça, com dez dedos, penetrados até aqui, ó. Totalmente penetrados dentro da minha cabeça. Não doía nada. E me electrocutava. Não essa eletricidade, mas, electrocutava de paz, alegria, regozijo, felicidade. Minha cabeça começou a tremer até os pés. Lágrimas de paz, total conforto, refrescor. E minha mãe, ao me ver tremendo e chorando, o la, 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 la dela aumentou de tom para la, 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 né. Então, meu pai, que estava assim, na televisão, com o la, 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 la da minha mãe, olhou para mim. E eu estava tremendo e chorando. Ele desligou rapidinho, veio correndo. Yon, Yon, o que está acontecendo? Só que Yon e o la, 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 la deles, eu o via bem longe. Porque eu estava tão compenetrada no relacionamento com este homem. Não sei quanto tempo demorou, sumiu a visão. Eu falei, mamãe, viu esse homem me colocando dez? Não, não vi nada. Minha mãe, oh, foi Jesus que nos visitou e te curou. Olha só, o poder da oração de uma mãe, que aceitou Jesus somente há uma semana atrás. Que recebeu o Espírito Santo e Deus e o dom de línguas. O poder da oração fez a visitação, com que a visitação de Jesus Cristo invadisse a nossa sala. E me impusesse as mãos e me curasse. Aleluia! Você é mãe, você é pai, sua oração tem poder. Sua oração vai tirar sua filha da enfermidade, seu filho do vício, do gangue, da revolta contra o mundo. Use o poder da oração com o pai e mãe. Derreta sua alma na presença de Jesus, pedindo socorro a Deus. Amém? Geralmente eu digo, papais, mães, mamães, se se trata de trabalho ou problema dos seus filhos, nem precisa chamar uma preletora, intercessor ou pastor, não. A oração mais forte, mais ardente e profunda é do pai e da mãe. Amém? Bom, então, nessa noite eu levantei, mamãe, estou sentindo sono. Eu esqueci o que é sentir sono. De graças a Deus, se você sente sono, viu? É uma benção. Aí minha mãe falou, está sentindo sono? Vai para a cama rápido, vai. E eu fui. Nessa noite, fui arrebatada ao reino dos céus. Quando eu nem acreditava nisso. Vieram dois homens de vestes brancos ofuscantes. E um, nós vamos te levar para um lugar mais maravilhoso desse universo. Ah é, eu quero ir. Cada um pegou assim, acho que são dois anjos, né? E ouvimos um barulho estranho, olhamos para trás, era uma bruxa velha, assim, caveira, cabelos desgrenhados, roupa suja, imunda, amagrecela. E ela, assim, se escondia no poste, na parede, não conseguia aproximar da gente, mas ela gritava, chorava. Ion, eu te perdi, eu te perdi, não é justo que eu te perca. O quê? A demônia está falando sobre justiça e injustiça? Aí o anjo da direita falou assim, eu vou dribriá-la, você leva sozinho, Ion. E ele foi lutar por mim, contra a demônia, e nós voamos. Aí chegamos em frente a um castelo branco, de mármores, degraus altos, colunas gigantes. E ele disse, agora chegamos, você sobe sozinho? Tá, eu subi. Quando cheguei lá em cima, olha, eu tapei os olhos, de tanta luminosidade. E pouco a pouco eu abri os olhos, tudo azul. O céu, lá no reino dos céus, não há nuvem, não há. É limpo, é azul. Cramado verde, pomares bem alinhados com árvores frondosas. E o ar que eu respirava, são canções de louvor bem suaves, que penetram pelo meu nariz. E espalham pelas todas as células do meu corpo. Aleluia, era uma coisa maravilhosa. Você respirava o louvor, canção. Aleluia. Houve som de águas borbulhantes. Quando eu olhei, era um mini-fonte jogando água. Mas havia centenas de mini-arco-íris brilhando. E eu, ai, que exuberante. Vi, sul-mar, a gente foi lá olhar. Sabe o que que era? As mini-fonte jogavam água. No ar, a água se transformava em diamantes grandes. As gotas d'água, lá são diamantes. E é dos diamantes que saiam os arco-íris. Você não precisa invejar as pedras preciosas daqui. Lá são gotas d'água. Aí chegaram uns dez homens de vestes brancos. Sabe que lá, no reino, não há ninguém gorda. Não há ninguém barrigudo. Não há ninguém velho e velha. Todos transformam no seu tempo mais jovem e mais bonito. Sabia? Aí eles falaram, Yon, você foi a escolhida com bolsa de estudo. Vai ganhar a bolsa de estudo, assim, gratuito o ensinamento. Apartamento novo, carro novo. Você será treinada aqui por uns sete anos e descerá para divulgar. O quê? Descer aonde? Divulgar o quê? Acordei. Vi o relógio, dormi pela primeira vez. Oito horas consecutivas. Todos os efeitos colaterais de feijos pretos sumiram. E eu estava cheia de paz, alegria, gozo. Eu olhava, morava em oitavo andar. Eu amava cada pessoa que andava na rua. O mundo mudou. Árvores novas, carros novos. Casa, tudo. No dia seguinte, minha mãe me leva, então, para a igreja para receber Jesus Cristo. E depois eu conto sobre a importância da oração do pecador. Que é essa aceitação de Jesus no final, porque nós vamos fazer igual. Mas outra coisa. Quando demônio sai de você, demônio da enfermidade. Quem era ela? Ela era demônio da insônia crônica que queria me matar e me levar para o inferno. Quando demônio sai, a casa fica limpa. E ela fica procurando, ou ele, o demônio, fica procurando outro lugar para viver. E não achando, vem espreitar se ainda está vazia e limpa. Se não estiver preenchido com a palavra de Deus, com a oração, com a fé crescendo. Indo assiduamente para a igreja, ouvindo sermões. Pastor, se continua vazia, o demônio vai trazer sete demônios piores que ele. E a pessoa que foi curada, perde a cura. E fica pior que antes. Quem já viu alguém que perdeu a cura e ficou pior que antes? Não é porque demônio da enfermidade é mais forte do que o poder da cura de Deus. Não. É porque ele negligenciou em crescimento da fé. Principalmente quando é curado pela fé de outra pessoa. Eu que fui curada pela fé da minha mãe. Cuidado com isso. Bom, então eu me casei, eu comecei a falar de Jesus para as pessoas ao redor. Não dá para viver do mesmo jeito, né? Você tem que falar de Jesus para as pessoas ao redor. E eu casei com o Márcio, cadê ele? E tivemos dois filhos, ah, dois filhos. E mudamos para Estados Unidos, crescendo na fé, crescendo na fé. E no sexto, sétimo ano, começou a entrar propostas de intérprete coreano-português. Na convenção Adonep. E eu escrevi um testemunho e foi publicado três vezes lá. E minha vida, assim, na obra de Deus começou aí. Mas em 2006, eu acordo uma manhã horrorizada. Tinha voltado da igreja de Edsemane, como eu fiz esse domingo. E eu estava muito feliz, mas acordei horrorizada. Preste muita atenção com esse sonho, porque era uma revelação de Deus. Ratões pretos desceram de nuvens negras, entraram na minha roupa, roçando na minha pele. E eu, gritando de terror, tirava um por um. O último ratão me morde aqui no dedo esquerdo. Saíram duas gotas de sangue. E eu, ah, minha loja de confecção própria está muito ocupada. Não vou ter tempo de ir no médico. Ah, é assim. Eu vou tomar comprimido como um ar da farmácia. Acordei. Passei o dia inteiro incomodada. Na noite seguinte, para mim, a surpresa, tive outro sonho similar. Uma mosca preta, do tamanho de bola de futebol, veio voando em cima da minha cabeça. Mijou milhares de ovinhos pretos aqui no ombro esquerdo. Esquerdo. Preste muita atenção. E eu estava lavando louça. Limpei rapidinho com água limpa. Quando vi ao lado, tinha um spray desse tamanho, de cor branca. E estava escrito em português. Matar a mosca. Aí eu peguei, pusei a mão em mosca, levei até a porta e expulsei. Acordando, associando esses dois sonhos parecidos, eu entendi que eu teria uma agressão física no meu lado esquerdo. A verdade é que eu tinha uma visita à ginecologista para possível retirada de bolha de água no útero, já cheia. Não dói nada, mas essa bolha se instala quando você tem uma vida muito ocupada, estressada e baixa imunidade. E falei com o doctor, olha, tem alguma coisa vindo, sumindo. Agora está crescendo. Crescendo? Isso não está bom? Vamos fazer biópsia? Ele botou a agulha, assim e tal. Espera três dias. E olha, eu tinha câncer maligno de mama de já sete anos. E eu achava que câncer só acontecia com outras pessoas. E meu marido estava a negócios na Coreia e iria juntar com missão na Mangólia, com missão médica da minha igreja. Nós somos apaixonados pela missão. Então, eu não falei nada com ninguém. Fui atrás da papelada, procurei o melhor cirurgião famoso. Já que você é operada, quero o melhor cirurgião. É ou não é? Porque o médico falou, se você não retirar logo isso, por ser maligno, vai passar para sangue, ossos, crânio e fígado. Aí, fui lá. Era longe. Quando cheguei, eu perguntei, olha, eu tenho agenda no Brasil. Eu falo sobre Jesus. O senhor crê em Jesus? Eu já aproveito, né? Aí ele, eu sou judeu, mas eu nem acredito em Deus. Olha só, ele era tão famoso e rico que não precisava de Deus. E eu falei, pode me operar, me tirar esse tumor em uma semana? Olha, nem vou ver sua papelada, porque você tem que esperar por três meses. Olha, é tão famoso, três meses? Bom, eu ciente que Deus tinha outros planos para mim, eu peguei papelada e desci. Quando você tem o hábito de orar no seu cotidiano, isso dá-te poupança para você ter confiança. Mesmo que não dê certo algo que você quis, você fica confiante. Ah, Deus tem outros planos para mim. E eu desci para a garagem pegar o carro e peguei, dei o cupom e o rapaz falou, Ei, a senhora estacionou no prédio ao lado, porque em Estados Unidos os prédios são coligados embaixo. E, desculpe, eu vou pegar seu carro por último, pode esperar? Eu falei, tudo bem, eu que errei, eu espero. Aí, fiquei olhando e tal. Ah, tinha duas pessoas varrendo o chão, eram que trabalham. Cheguei lá, ei, você conhece Jesus? Eu estava com câncer, mas eu tenho que falar de Jesus, é ou não é? Ei, você lê a Bíblia? Eles nem levantaram, e um deles falou, como é que posso crer num livro que um homem escreveu? É, realmente não foi um homem não. Então, foram quase 35 homens, de épocas e lugares totalmente diferentes, durante 1600 anos, um desconhecendo ao outro, falando apenas de um salvador que é Jesus. Aí, eles falaram, é mesmo? Ah, você acha que a Bíblia é o livro mais vendido? É o best-seller, every year. Todo ano é o mais vendido. Você acha que os cultos inteligentes, doutores, os ricos, eles leem a Bíblia à toa? Não, porque está falando de Jesus. É, nós temos que ler esse livro, não. É, vamos ver se a gente vai à igreja. Chegou o meu carro, e eu estava saindo, quando o celular tocou, era a secretária do cirurgião. Você está longe, pode voltar, está na rua? Não, ainda estou na garagem. Ela deu um grito de alegria. Volta, me traz toda papelada. Por quê? Porque uma senhora marcada para segunda-feira de manhã, porque era sexta-feira, no fim do expediente, se eu estivesse na rua, seria complicado retornar. Ela acabou de cancelar, e o doutor quer dar esse lugar para você. Aleluia! Aleluia! Olha só, o plano de Deus, ele fez com que eu errasse de estacionamento, e ele sabia que os dois homens precisavam ouvir falar dele, e que eu precisava ser operada o mais rápido possível. É o plano de Deus. Quando você tem intimidade, se você é amigo genuíno de Deus, ele interfere em cada detalhe da sua vida. Amém! Então, fui operada em três dias, tiraram o tumor maligno de um centímetro e meio, e fez outro corte aqui, que é o primeiro lugar que vai transmitir. E, infelizmente, estavam com dois, três gânglios linfáticos transmitidos. Aí, ele me marca para 20 dias após, uma segunda cirurgia, para tirar mais gânglios, para averiguar a dimensão da transmissão, para me dar todo o cuidado da quimioterapia. Então, o que eu fiz durante esses 20 dias? Ler a Bíblia de novo, não é? Pai, me mostra se tem algo errado comigo. Parei em Isaías 59, 2, onde diz, que as minhas iniquidades fazem divisão entre mim e Deus, e que os meus pecados encobrem o seu rosto, para que não me ouça. O quê? Deus pode não me ouvir? A gente que está na obra de Deus, vocês que estão servindo ao Senhor, aqui na igreja, como voluntários, às vezes, a gente se engana que está santa demais. Porque a gente não mente, não peca, não rouba, não adultera. Então, a gente se engana. Ah, eu estou santa demais, não é? Qualquer coisa que eu faço, Deus aprova. A gente se engana. Porque eu comecei a orar para Ele, me mostra onde estou com espiritualidade turva. Eu quero ser, eu quero ser corrigida, tal. E Deus me conduz para um reavivamento de uma igreja, com um preletor que veio do estrangeiro. Aí Ele pregou, e de repente, no final Ele desceu, veio direto para mim, e eu estava com vergonha. Ai, por que Ele está vindo para mim? E Ele falou assim, eu não te conheço, mas o Espírito Santo quer que eu entregue esta palavra. E falou nos meus ouvidos, você, pensa que fez muito por mim. Mas você não sabe em que lugares maiores, em que dimensão maior missionário, vou te colocar para falar de mim. E eu, ah, pum, caí para trás. Toda a força do meu corpo saiu. E eu rolava, chorava, perrava, tinha tanta gente ao lado, mas não me importava, eu não podia me controlar. te vergonha, por ter entristecido o Espírito Santo de Deus. Pai, eu me prostro diante da Sua misericórdia, que não tem fim. De tudo que me faz mover em prol da expansão do reino, provém de onde? Da carne ou do Espírito? Realmente tenho o nome para zelar de onde vem toda a minha motivação? Pela Sua glória ou pela minha? Realmente quero a Sua justiça ou minha? Tenho um nome a zelar por quem? Porque estava secretamente alimentando na minha alma que eu já fiz o suficiente. E que já que não tenho medo da morte, porque eu já vi como é belo o reino, agora eu podia ir devagar, curtindo o conforto. E era um segredo só meu. Cuidado com o que você pensa. Ele sabe de cada pensamento seu. Cuidado. Cuidado com o que você assiste no YouTube, no internet, quando ninguém está te olhando. Cuidado. Ele sabe tudo. Ninguém escapa da onisciência de Deus. Ninguém. Então eu, ai, chorava, berrava. Queria me meter debaixo de uma pedra, pedra grande, mas não tinha. De repente, minha voz mudou para um tom soprano alto. Gente, eu estava louvando em línguas dos anjos. Não sabia que minha voz alcançava um tom soprano alto. Era um sinal que ele aceitou meu arrependimento e que continuaria a me usar nos lugares maiores para falar dele. Tenho certeza que essa igreja apostólica Vida Nova é um desses lugares maiores. Aleluia! Sabe por que que Deus não mostra para todos os cristãos o reino dos céus? Eu sei por que pela sua imprudência você pode querer se matar achando que seu sofrimento vai acabar ao se matar. Mas você está perpetuando seu sofrimento no inferno. Deus fez eu parar de falar aqui para profetizar vamos fazer igual uma mão para o reino outra para o coração na autoridade concedida pelo nome de Jesus eu profetizo que nenhum da minha família vai cometer suicídio. Demônio do suicídio nem pense nem ouve em aproximar da minha família dos meus filhos e de toda minha descendência porque seremos todos salvos ganhando almas para Jesus em nome de Jesus Amém! Sabe por que que Deus fez eu parar de fazer isso eu fiz igual? Porque era um jantar chique da Adonep é um jantar caro cada um paga e vem me ouvir como preletora e depois disso uma família falou bem alto amém eu tive que olhar tinha uma criança geralmente a criança não vem num jantar chique da Adonep aí quando terminou a menina veio correndo me aperta a mão olha eu muito obrigada aprendi muito eu volto para casa renovada falou como adulta quantos anos você tem? oito a senhora ao lado com lágrimas nos olhos me puxou para lado olha essa menina eu não tinha com quem deixar por se trouxe mas eu sei porquê ela tentou suicídio na semana passada foi um alvoroço e aquela loira que aceitou Jesus e veio chorando é a mãe dela e eu sou esposa do pastor e meu marido que é pastor ao mesmo tempo é vice-prefeito dessa cidade é Rio das Ostras no Rio de Janeiro hoje eu levo dois milagres aí eu fiquei estranha porque ela era bem abastada mas por que que ela tentou suicídio? sabe o que que a menina respondeu? porque hoje em dia nas revistas nas novelas nos cinemas nos filmes todos suicidam eu quero provar o que é suicidar gente hoje diabo e demônios tentam nas crianças porque gente adulta é mais difícil de convencer cuidado coloque seus filhos netos mais rápido possível na igreja tá bom? bom então onde eu parei para falar sobre suicídio? ah então eu comecei a é eu quando eu levantei eu estava totalmente suada e entendi uma coisa que servir ao Senhor não é um favor que nós fazemos a Ele é um favor que Ele nos faz em permitir trabalhar para Ele no dia seguinte Ele me conduz para eu perdoar as pessoas a gente está inserida no mundo e recebe sempre ressentimentos palavra ríspida do marido dos filhos de uma amiga da igreja ou um mau atendimento na fila da farmácia ou do banco então a gente tem que liberar o perdão não perdoar é continuar atado em espírito ao inimigo e envenenar a mim mesmo se você não perdoa corre o risco sério de ficar doente como aquele ódio do advogado que eu tinha o não perdoar é comida para demônios eles vêm correndo para atuar na sua vida e você tem dificuldades perdão cura sara enfermidades amém e no dia seguinte aí sim ele me permitiu usar o poderoso nome de Jesus é assim que eu obtenho respostas rápidas de Deus eu limpo primeiro me arrependo dos pecados você sempre peca você nem lembra o pecado que você cometeu as setenta e duas horas antes três dias antes a gente peca um por um e depois pede papai me perdoa todos os pecados de uma vez não está certo por isso eu procuro me arrepender dos pecados no ato que eu perco ou antes de eu dormir quando ainda estou lembrando tá bom esse é um bom costume daí você perdoa aquele que te ofendeu que você deixou você amar perdoa daí você usando o nome de Jesus funciona na hora quando eu fui recém convertida não sabia orar mas meu pastor falou no nome de Jesus tem poder então ele fala clama o nome invoca o nome então minha única oração era em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus amém podia fazer isso o que cinco minutos dez minutos dirigindo carro lavando louça só fazia isso em nome de Jesus do começo até o fim e no final amém por três meses e um dia eu acordo de manhã era solteira vou me lavar para trabalhar em nome de Jesus em nome assustei alguém levantou antes de mim e eu quem é que dormiu comigo essa noite quando eu olhei era outra demônia essa era cabelo grisalho de coque roupa imunda suja ficou ao lado da minha cabeceira ficou pensando ficou pensativa se eu saio daqui ou não aí caminhou bem devagar atravessou a parede e acho que ela voou porque eu estava morando no oitavo andar ela não alguém eu invocar toda hora o nome de Jesus se você não sabe orar eu faço essa sugestão nenhum demônio vai querer ficar contigo amém meu filho tinha só dois anos de idade quando eu levei para os Estados Unidos aos sete anos de idade ele volta da escola chorando mamãe eu não quero mais dormir sozinho no meu quarto posso dormir com a senhora porque meus amigos americanos disseram que aqui nos Estados Unidos tem monstros demônios bruxos debaixo da cama e no armário de roupa eu tenho medo eu falei você tem algo maior e tremendamente forte dentro de você do que qualquer coisa qualquer força dos demônios juntos que é o nome de Jesus ele porque que eu tenho isso porque você filho de Deus está assentado junto com Jesus acima de todo poder e potestade dos bruxos e monstros levei ele no quarto e reprendi em nome de Jesus tudo aí ele dormiu no dia seguinte ele entra batendo com o pé na porta mamãe como esse nome é poderoso puxa como é poderoso o que você está falando menino ontem à noite entraram uma manada de demônios todos americanos brancos mas todo mundo de preto daqui até as botas todo mundo fazendo barulho quebrando querendo roubar nossa casa e eu ouvindo no segundo andar logo sai do quarto e eu fiquei com medo escondi rapidinho no armarinho de toalhas que é mais baixinha fechei a porta fiquei lá e um deles que parece que é chefão mamãe ele era mais alto um branco branco mas tudo de preto subiu assim os degraus e abriu justamente onde eu estava como é que ele sabe onde eu estava hein e ele olhou para mim disse assim ho 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 I found you que quer dizer eu te encontrei aí eu lembrei da mamãe falei em nome de Jesus saia aí ele ficou com olhos arregalados cai o queijo ficou me fitando daí virou as costas desceu correndo os degraus e toda a manada junto com ele saiu não vendo da vó aleluia até para um menino de sete anos o nome de Jesus funciona aleluia toda glória a Deus ele lembra desse sonho até hoje ele já é crescido todo sonho espiritual você lembra como se fosse de ontem aí ele comentou mamãe engraçado ele é americano que falou inglês comigo e eu respondi em coreano em nome de Jesus saia como é que ele entendeu o coreano um americano falei é acho que demônio é poliglota bom então é minha vez de usar o nome de Jesus em poderoso nome de Jesus câncer maligno de mamãe eu te acho onde tu estás eu te prendo pare de crescer em mim regrida retroceda na marcha agressiva e suma de mim fora de mim em nome de Jesus amém passaram 20 dias o médico me chamou e fez um corte maior e mandou esperar uma semana para averiguar aí durante uma semana o que eu fiz em Marcos 11 24 tudo que vocês orarem creiam que já receberam e assim sucederá é condicional minha parte é crer e o de fazer é dele o dar é de Deus o receber é meu então eu falava Deus está consumado obrigado pela vitória minha cura já foi paga o preço já foi pago o meu câncer já colocou em Jesus pelas feridas Jesus já foi curada está consumado eu declaro a minha vitória minha cura em nome de Jesus amém ai me chamaram ele entrou ele entrou com papel lacrado abriu na minha frente e ele ficou lendo a primeira folha lendo relendo engraçado tirei 12 gânglios linfáticos que são muitos para alguém pequeno como você mas sumiu tudo sumiu tudo aleluia agora a segunda folha era mais impressionante ele ao me ver negar quimioterapia porque esse tratamento mata as células cancerosas mas mata também as sádias muita gente morre mais de quimioterapia do que próprio câncer então minha alma negava e ele me explicou que existe um em milhares um sistema ERPR positivo que é estrógeno e progesterona receptor atuantes que pode tomar apenas um comprimido por dia está lembrando de alguma coisa e que não precisa fazer quimioterapia segunda folha dizia agora me transformei em ERPR positivo aleluia poder da oração torna impossível possível incurável curável porque antes eu tinha que tomar quimioterapia por isso que ele fez segunda cirurgia agora não preciso mais e pasme ele escreveu o nome do remédio mas doutor eu estou tomando esse remédio há três meses antes quando descobriram um risco de tornar osteoporose aí ele falou are you doctor? você é doutora? médica? não eu não sou how did you know the name? como você sabe o nome do remédio? mas isso não é para prevenção da osteoporose ele falou ah eu sei primeiramente foi para prevenção da osteoporose mas há dez anos atrás descobriram que é melhor remédio em substituição a quimioterapia quando o caso é ERR positivo aleluia poder da oração torna impossível possível ver o invisível toca o intangível agora agora vocês entenderam aqueles dois sonhos duas gotas de sangue significa duas cirurgias mas Deus fez eu declarar pela boca que vou tomar comprimido comum da farmácia ele estava dando solução a mosca preta que mijou aqui milhares de ovos era já o câncer transmitido a lavagem com a água é a cura com o poder de cura de Deus o spray mata mosca é o poder da oração de arrependimento de liberação de perdão e poderoso nome de Jesus que expulsei da minha casa que seria meu corpo a mãe mosca que é enfermidade mãe porque eu fui para retirar a bolha de água no útero sumiu gente sumiu a bolha de água aí eu fiquei desconfiada peraí peraí Deus não trabalha pela metade ele trabalha 100% paguei 300 dólares para fazer o exame de densidade óssea no fêmur que é o osso maior do corpo né saí completamente do risco da osteoporose aleluia aleluia o poder da oração Deus envolve em mínimos detalhes da sua vida ele interfere e ele te dá soluções e eu achei tão estranho três meses antes é quando começou a crescer como que Deus sabia o nome do remédio e quando deve iniciar a tomar você vê como é maravilhoso isso aleluia continue vocês orando agora vou por último contar um caso para a gente entrar na oração alguns anos atrás eu fui para Rio de Janeiro com muita gente assim em igrejas e o pastor me liga olha está chovendo eu não estou conseguindo ir no seu hotel te pegar e vou mandar o meu motorista particular de três anos o nome dele é Luiz só que ele é taxista vai chegar um táxi amarelo não tenha medo pergunte se é Luiz e tome esse táxi e venha para a igreja eu vou encontrar lá está tudo bem pastor eu tomo desci chegou o carro Luiz aí eu peguei sentei na hora o Espírito Santo fala comigo fale de mim para Luiz aí eu falei de boca fechada pai ele é motorista particular há três anos do pastor dessa igreja grande ele deve ser um membro e desobedecer aí não demorou ele fala mais forte assim como batendo no meu pai fale de mim aí eu levei um susto falei ô Luiz há quanto tempo você é membro dessa igreja minha senhora não fale de igreja nem de Deus nem de Jesus a igreja é para gente preguiçosa que não tem nada que fazer eu tenho que trabalhar eu tenho que sustentar meus pais idosos e meu irmão doente esse pastor tá tentando me levar na igreja há três anos eu não boto meu pé naquela igreja ele era bravo aí eu falei olha eu sou coreana moro em Estados Unidos eu só venho a convite para testemunhar os milagres de Deus da minha vida porque eu era mais teimosa do que você em crer em Jesus você só ouve dez minutos se não gostar pode ir aí ele ficou quieto chegamos logo não era dez minutos eu desci do carro ele desceu tá bom só dez minutos né Luiz peguei a mão dele botei ele no meio da igreja e esqueci dele né a igreja estava cheia e fiz a chamada no final quem quer aceitar Jesus podem vir na frente e vieram umas dez poucas pessoas e um deles era Luiz e o pastor que estava sentado na primeira fila ele ficou assim me dá esse microfone gente veja quem está aqui é o Luiz e todo mundo bateu todo mundo conhecia Luiz até senhora estava tirando óculos chorando olha Luiz eu tentei trezentos anos até ele brincou trezentos anos para te trazer aqui uma coreana de Estados Unidos te consegue convencer em quinze minutos puxa vista você está entrando na quinta operação da retirada de pedras nos rins acho que Deus tem alguma coisa tá gente vamos orar pai muito obrigado todo esse pessoal que está na frente aceitando Jesus muito obrigado pelos nomes dele escrito no livro da vida em nome de Jesus amém ele estava tão empolgado que ele orou e fez eles entrarem dá palmas para eles e entraram acabou eu fui tomar suco né era pastor eu meu filho que me acompanhou e o Luiz para me levar de volta para o hotel aí alguém tira o pastor para o canto lá longe e de repente Deus fala comigo faça com Luiz a oração do pecador eu o que? você sabe que oração do pecador? oração da aceitação de Jesus tá? e eu falei Deus pastor fez no meu lugar por isso que eu não fiz não na empolgação Deus falou assim na empolgação pastor não fez da maneira que Luiz repetisse pela própria boca aí ele um segundo ele me mostrou todo o assunto que pastor falou e vi que realmente não fez repita comigo aí eu olhei para pastor para que ele não viesse porque ficar constrangida né para ele vai ficar parecido o que eu estou fazendo de novo Luiz não demora um minuto repete comigo agora ele estava manso aí eu fiz direitinho palavra por palavra amém aí Deus falou comigo agora sim agora sim me deu paz aí eu entendi como é importante sabe o que aconteceu três meses depois eu tinha outra agenda no Rio e cheguei e Luiz tinha me dado cartão na próxima vez e você ser o motorista particular me chama tá? tá bom cheguei no teu primeira coisa Luiz estou aqui de novo aqui é o Afonso irmão do Luiz posso falar com Luiz? ele morreu quando eu já estava chorando quando dois meses atrás na retirada de pedras no Sins deu um mês de infecção e quando o doutor falou que não tinha mais chance dele meus pais idosos eu, meu irmão toda a família ao redor dele da cabeceira chorando Luiz não chorou estava sorridente dizendo não chorem a coreana de Estados Unidos me apresentou o lugar mais maravilhoso do universo eu estou indo para lá primeiro e vocês veem atrás de mim aleluia eu chorei não pela tristeza mas vi o amor que Deus tinha em relação com Luiz ele sabia que Luiz não tinha muito tempo mas que ele fechava o coração de teimosia do pastor mas tenho certeza que pastor ele orou por três anos é o poder da oração e intercessão desse pastor apenas eu fui usada no último instante aí o Afonso dizia assim ela vai pregar numa igreja assim na Assembleia de Deus aí da Penha aí eu conheço posso levar meus pais minha família todos estamos curiosos quem é essa coreana pode vir venha na primeira fila todos aceitaram Jesus nessa noite aleluia poder da oração do pastor intercedendo por alguém foi semente para a salvação de toda a família se você tem alguém na sua família que ainda não crê em Jesus pode insistir Deus vai salvá-lo amém vamos fazer igual fechem os olhos toda a igreja me ajudando repitam comigo Senhor Jesus eu me dirijo a ti reconhecendo que tu és filho de Deus e que veio para me salvar perdoa os meus pecados as minhas iniquidades me lava com sangue de Jesus mais alva do que a neve entra em mim Jesus entra na minha vida que eu te seguirei ganhando almas para o Senhor obrigado pelo meu nome escrito no livro da vida em nome de Jesus amém continuem de olhos fechados quem fez essa oração pela primeira vez dá um sinal com a mão aleluia 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 com um pouquinho de mais coragem levantem-se do lugar oh menino aí muito bom podem levantar do lugar para pastor ver quem são para depositar a assistência quem levantou a mão pode levantar do lugar muito bem mas com coragem mas com coragem aleluia aleluia glória a Deus pastor dá tempo de eu fazer duas orações podem vir na frente e atrás deles venham pessoas que ainda não conseguem liberar perdão é muito importante só de liberar perdão seus problemas são resolvidos suas doenças são curadas podem vir aqui na frente esses que aceitaram Jesus logo atrás os que querem liberar o perdão e logo atrás se você desconfia de alguma maldição hereditária na sua família de geração a geração também podem vir aqui eu vou fazer duas orações poderosas da liberação do perdão e da quebra de maldição hereditária podem vir bem rápido bem rápido que a gente tem um horário para terminar tá aleluia aleluia o não perdoar te prejudica de uma forma terrível a gente perdoa para nosso próprio bem quem tem insônia crônica pode vir também aqui na frente isso vem muito da falta de liberação de perdão também e da quebra de maldição esses dois resolvendo sai tudo na hora e depois você fala comigo no final tá bom tá chegaram todos né repitam comigo fechem os olhos olha faz isso de coração ardente tá Deus é amor mas ele não tolera sujeira o que é sujeira pecados mas ele não resiste a um coração contrito de arrependimento quando você se arrepende de coração contrito ele esquece do seu pecado o problema é nosso que a nossa memória fica lembrando e o demônio brinca com isso imagina que você foi perdoada daquele pecado horrível que Deus te perdoou imagina não aí você reprende na hora em nome de Jesus tá que ele vai embora tá repitam comigo pai eu vomito mais forte vomito vomitar tá eu vomito em nome de Jesus toda raiz de amargura todo ressentimento toda ofensa todo ódio toda mágoa todo trauma todo sentimento de vingança todo problema que existe na minha alma e no meu coração contra qualquer pessoa da minha família ou deste mundo mesmo aqueles que me prejudicaram me pisaram me ofenderam eu os perdoo em nome de Jesus eu os perdoo em nome de Jesus eu os perdoo em nome de Jesus e os abençoo em nome de Jesus com todas as bençãos espirituais materiais e na saúde física mágoas não tem mais lugar na minha vida em nome de Jesus amém amém em primeiro Samuel diz que Deus Deus manda atacar Amaleque e manda matar todos os homens mulheres crianças bebês até animais eu fiquei chocada ao ler isso como é que Deus de amor manda matar até bebês e animais sabe porquê ele guardou na memória o que antes de passados os amalequitas fizeram há quatrocentos atrás quando negou os israelitas passar pela terra dos amaleques quando ia a Canaã ele guardou na memória o que os antepassos fizeram há quatrocentos atrás você vê os pecados não confessados dos ancestrais pode olha causar uma sabe destruição total de uma geração por isso que quebra de maldição hereditária é muito importante repitam fechem os olhos uma mão para o reino outra para o coração repitam comigo pai eu como filho teu como filha tua remido pelo sangue de Jesus arrependo-me dos pecados dos meus antepassados que se porventura envolveram-se com diabos e demônios nesse momento confronto em poderoso nome de Jesus toda obra do diabo que veio por herança eu renuncio despaço quebro e cancelo em nome de Jesus todo pacto toda transação toda consagração todo negócio todo juramento qualquer contrato que meus antepassados fizeram com o diabo e seus demônios em poderoso nome de Jesus eu bloqueio neutralizo decreto a falência cancelo toda e qualquer toda e qualquer maldição hereditária inclusive a herança genética das enfermidades em poderoso nome de Jesus e eu me consagro somente para Jesus Cristo o meu espírito a minha alma o meu corpo em poderoso nome de Jesus aleluia uma salva de palmas para o Senhor e eu me consagro